Música Ele me dá um beijo que eu gosto e acho bom Eu quero sempre o gosto que tem esse seu batom Eu quero sempre o gosto que tem esse seu batom Menina, você é linda, parece rosa em botão Quando a fecho não consigo controlar meu coração Há tempos tenho vontade de lhe dar os meus carinhos Agora tenho coragem de lhe pedir um beijinho Menina, me dá um beijo que eu gosto e acho bom Eu quero sempre o gosto que tem esse seu batom Eu quero sempre o gosto Eu quero sempre o gosto que tem esse seu batom O seu corpo é delicado, os seus lábios me fascina Não posso negar que escolha, matei você, menina Talvez seus lábios vermelhos, fico louquinho, meu bem Preciso lhe dar um beijo e sentir o gosto que tem Menina, me dá um beijo que eu gosto e acho bom Eu quero sempre o gosto que tem esse seu batom Eu quero sentir o gosto que tem esse seu batom Eu ando loucamente, mas nunca me declarei Ser amado e possuído, toda vida eu sonhei Todo dia eu a vejo andando pela calçada Fico roxo de amor, fico muito machonado Menina, me dá um beijo que eu gosto e acho bom Eu quero sempre o gosto que tem esse seu batom Eu quero sempre o gosto que tem esse seu batom É meia-noite no relógio da matriz Doze batidas acabou de assinalar Eu me encontro pelas ruas da cidade Em minha garra, custeado a chorar Eu tenho medo de voltar pra minha casa Não encontrar a mulher que mais amei Porque brigamos, ela disse que vai embora Meu Deus do céu, se ela for eu morrer Se eu chegar em casa e não encontrá-la O meu coração vai sangrar de novo Vou deixar a casa abandonada Vou queimar o ninho do nosso amor Se ela sair Em casa eu não vou Eu tenho medo de voltar pra minha casa Não encontrar a mulher que mais amei Porque brigamos, ela disse que vai embora Meu Deus do céu, se ela for eu morrer Se eu chegar em casa e não encontrá-la O meu coração vai sangrar de novo Vou deixar a casa abandonada Vou queimar o ninho do nosso amor Se ela sair Se ela sair Se ela sair Em casa eu não vou Se ela sair Vamos amar como nunca nesta nossa noite Vamos viver nosso mundo de felicidade Me aperte com toda a ternura que tens agora Pois virá o dia e eu irei embora Então ficará somente a saudade Me abrace, me beije, me sufoca com todo o calor E não importe que o nosso amor Permine a humildade esta madrugada Aproveitemos todo o nosso tempo pra realidade Talvez não teremos oportunidade De vivermos juntos outra noite roubada Aproveitemos todo o nosso tempo pra realidade Talvez não teremos oportunidade De vivermos juntos outra noite roubada Aproveitemos todo o nosso tempo pra realidade Se me beije, me sufoca com todo o calor E não importe que o nosso amor Permine ao final esta madrugada Aproveitemos todo o nosso tempo pra realidade Talvez não teremos oportunidade De vivermos juntos outra noite roubada Aproveitemos todo o nosso tempo pra realidade Aproveitemos todo o nosso tempo pra realidade Talvez não teremos oportunidade De vivermos juntos outra noite roubada Talvez não teremos oportunidade De vivermos juntos outra noite Talvez não teremos útil Eu estou de bote armado, já preparei o meu laço Vou de olho na gatinha que me pôr no meu pedaço Ela fez minha cabeça, me deixou adunfinado Eu fiquei meio cantando, eu estou murchonado Eu estou fazendo tudo para tê-la em meus braços Ela é uma parada, a gatinha do pedaço Quando ela sai da rua, os outros mexem com ela Ficam de olhos livrados no reboladinho dela Fico todo e ciumado por gostar dela também Esta gata vai ser minha, não vai ter pra mais ninguém Eu estou fazendo tudo para tê-la em meus braços Ela é uma parada, a gatinha do pedaço Vou guardar esta vontade que pouco a pouco me mata Posso ficar arranhado, mas ao largo esta gata Vou usar todo o meu charme, vou dobrá-la com jeitinho Conquistar esta gatinha, vai ser mole pro gatinho Eu estou fazendo tudo para tê-la em meus braços Ela é uma parada, a gatinha do pedaço Hoje cedo eu acordei com saudades de você Abracei o seu retrato e chorei sem perceber Senti dentro do meu peito, uma dor no meu coração Me deu uma vontade louca, de beijar a sua boca E afogar esta paixão Mas a saudade matar-se, estaria morto Eu peço socorro, tenha dó de mim Não suporto mais, esta solidão Se você não voltar, morro de paixão Sem os carinhos desta menina eu não consigo Você é na minha vida, a luz que guia meus passos Minha estrela preferida, a mais bela do espaço A fonte da minha sede, a mulher que eu tanto quero Pra ser a minha rainha, e ser somente minha Pra viver no meu castelo Ai, se a saudade matasse, estaria morto Eu peço socorro, tenha dó de mim Não suporto mais, esta solidão Se você não voltar, morro de paixão Resolto e dar tempo ao tempo Tentando te esquecer Mas o tempo vai passando Me sente e não sei viver Passa o tempo que passar Estarei te esperando Meu destino está marcado É viver apaixonado E morrer sempre te amando Fiz tudo pra te esquecer Paixonado eu estou Apelei pro pai de santo Mas nada adiantou Abracei outras mulheres Tentando te esquecer Confesso que fracassei Na hora que abracei Ainda chamei por você Resolvi embriagar-me Pensando ser a solução Entendi meu grande amor Bebida não cura paixão Nem mesmo a morte resolve Meu problema doce e amada A paixão é coisa séria A terra desfaz a matéria Mas a alma segue apaixonada Está completando o ano Que você me abandonou Já faz mais de nove meses Que nossa cama gelou O canto da nossa cama Continua ainda vazio Tem um travesseiro sobrando No meu canto Ninguém mais dorme Não, 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 não Quanta falta ela me faz Sem um cobertor de orelha A cama é fria demais A noite pra mim tudo é triste Lá fora o verbo assovia E eu sozinho na cama Chorando sua companhia Nem mesmo o cigarro consegue Acalmar o meu desespero Lágrimas caem dos meus olhos Olhando o meu travesseiro Cama fria Quanta falta ela me faz Sem um cobertor de orelha A cama é fria demais Pra ela mandei muitas cartas Recados também telegramas Pra que ela voltasse de novo Ocupar sua vaga na cama Mas nada resposta eu não tive Mesmo assim ainda te amo Se quiseres voltar para mim Eu estarei te esperando Cama fria Quanta falta ela me faz Sem um cobertor de orelha A cama é fria demais Cama fria Quanta falta ela me faz Sem um cobertor de orelha A cama é fria demais Quero ter você todinha Para mim ninguém mais Guardo bem os seus carinhos Para mim ninguém mais Quero ter seu coração Quero ter seu coração E o seu corpo e o também Guardo bem o seu calor Pra me dar somente amor Para mim mais ninguém Guardo bem o seu calor Pra me dar somente amor Para mim mais ninguém É tão difícil descrever nesses meus versos A grande falta que você hoje me faz Aqui no peito bate o coração ferido Triste, arrasado, não adoro que dói demais Preciso tanto ver você sempre comigo No seu sorriso eu encontro a minha paz Quero ter seu coração e o seu corpinho também Guarde bem o seu calor Pra me dar somente amor Para mim mais ninguém Guarde bem o seu calor Pra me dar somente amor Para mim mais ninguém Tinha uma luz vermelha No lugar que eu entrei Precisava de carinho Pra esquecer alguém que amei Cheguei, sentei no salão No minuto tudo acabou Nos braços de outro estava Aquela que tanto amava e desejava ter seu amor Senti meus olhos marejarem Mas confesso não chorei Morreu dentro do meu peito Aquele amor que eu sonhei Comigo era diferente O seu jeito de amar Levava você cedo em casa Pro seu povo não zangar Agora aqui a encontro Bebeu na mesa de um mar Morando num quarto alugado Seu corpo faz o salário Que o homem pode pagar Senti meus olhos marejarem Mas confesso não chorei Morreu dentro do meu peito Aquele amor que eu sonhei Senti meus olhos marejarem Mas confesso não chorei Mas confesso não chorei Morreu dentro do meu peito Aquele amor que eu sonhei Morreu dentro do meu peito Conheci meus olhos marejarem Conheci uma morena Cabelos pretos Meio anulado Seu gentil elegante Me deixou apaixonado Perguntei qual o seu nome Me respondeu encabulada O meu nome é Cristina Em Goiás Em Goiás sou gente fina A rainha do estado Em Goiás Seu sorriso me enfeitiçou Eu preciso de carinho No mundo sou teu sozinho Eu queria o seu amor Eu queria o seu amor Goiânia, eu te amo Goiânia, eu te amo Por você sinto paixão Você tronou meu peito E fez morada em meu coração Goiânia, seu sorriso me enfeitiçou Eu preciso de carinho No mundo sou teu sozinho Eu queria o seu amor Na vida nunca fui rei Eu sou um apaixonado Por você linda Goiana E caio nos meus agrados Não me faça eu sofrer Goiânia, não faz assim Venha para os meus braços Me tire deste fracasso Tenha pena de mim Oi, Goiânia Seu sorriso me enfeitiçou Eu preciso de carinho No mundo sou teu sozinho Eu queria o seu amor O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Fui remexendo meus guardados Que encontrei uma carta já descorada Pelo tempo também rasgou Eu fui juntando seus pedaços e arrepender Numa linha eu encontrei Você dizendo, meu bem, te amo Depois de tantos anos passados Uma simples carta me faz chorar Porque te amo e não te esqueci E continuo a te amar Como foi ingreto o nosso destino Na minha vida foi tão cruel Sei que outra vez mulher Eu lamento e choro meu triste papel Depois de tantos anos passados Uma simples carta me faz chorar Porque te amo e não te esqueci E continuo a te amar Como foi ingreto o nosso destino Na minha vida foi tão cruel Sei que outra vez mulher Eu lamento e choro meu triste papel E continuo a te amo e não te esqueci De bar em bares é o meu destino Vivo bebendo pra acalmar a dor Só a bebida me faz esquecer Aquela ingrata que me abandonou Por isso amigo não repare nada Não me condene nem venho me julgar Pois cada um tem o seu sentimento Que mora por dentro e dói sem parar E eu bebendo a tristeza passa Esta dor que amassa no meu coração Só a bebida me faz esquecer Deixa eu beber, é minha paixão Alô, calosada de todo o Brasil Esta é pra você Sou muito triste e vivo pelas ruas E ninguém sabe os sentimentos meus Hoje me julgam como vagabundo Mas ninguém sabe o que me aconteceu Mulher vaidosa, luxo e riqueza Em pouco tempo tudo se acabou Já tive um lar, dinheiro e família Ela me traiu e me abandonou E eu bebendo a tristeza passa Esta dor que amassa no meu coração Só a bebida me faz esquecer Deixa eu beber, é minha paixão E eu bebendo a tristeza passa 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 Obrigado.